Fala galera, bem-vindo ao canal de fogo, vamos trazer sobre muita novidade sobre o Botafogo, sobre o comentarista Denilson. Antes eu vou falar, gente, aqui vai ser o cenário do nosso Botafogo. Tá pra sair, a gente vai fazer acontecer, por isso eu peço, é super importante a sua inscrição. Eu sei que muita gente tá incomodada, né, porque tem outros times aqui atrás, mas o Botafogo sempre representado e aqui vai ser o nosso canal de fogo. Eu vou botar a câmera ali, peço pra vocês também ir lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Botafogo e grupo também do canal de fogo. Então corre lá, Diego Leonardo Gonçalves, e me segue. Vamos lá, o Denilson falou algo bem interessante sobre o Botafogo, né, que ele disse que o Botafogo se coloca como um favorito, né, pela maneira dominante que tá contra os seus adversários, mas fez uma ressalva. E eu também vou concordar com ele, não sei vocês. Em alguns momentos, um estoquinho, né, de mais efeito, é legal, o torcedor gosta. Mas se a gente for um clube de fome, eu acho melhor ainda. Tá 3x0, busca 4, 5, 6, entende? Do que você tentar fazer uma jogadinha de efeito, um lençolzinho, claro que é recurso e é bonito de se ver, mas a objetividade, quanto mais gols você fazer, melhor. Respeita o adversário, evita uma confusão maior, né? Eu não tô falando que não deve fazer, eu acho que, tipo assim, tem que ser o objetivo. A gente lembra que pega alguns times aí, Botafogo e Aldax. Pô, seria legal fazer 10x0, seria legal fazer 8x0, 7x0, entendeu? Quando faz 3x0, geralmente numa partida de futebol, tá resolvido. Mas é bonito quando você tem ali a oportunidade de fazer 7x6. Então, tipo assim, eu acho que esse é o maior respeito ao adversário. Pode ser que nesses lances do Botafogo não tenha nada disso que o Denilson falou. Mas é só uma questão de levar pro torcedor, né? Pro torcedor, não, pros jogadores, algo bem legal. O jogo que me preocupa, eu vou ser bem sincero pra vocês, é o Goiás, né? A gente que é torcedor do Botafogo sabe. O Botafogo ganha dos leões e perde pros pequenininhos, né? É assim, o Botafogo ganha os melhores e, teoricamente, perde pros piores. O Botafogo ressuscita os mortos. Então, eu tô mais preocupado com esse contra o Goiás do que contra o Corinthians. Eu tô sendo bem sincero com você. Mas a gente vai trazer tudo aqui no canal. Peça sua inscrição, peça seu like. Que esse é um canal que traz a verdade sobre o torcedor. Abraço! E aí Obrigado.